Quem que tá aí dentro do carrinho? Eu. Que lindo! Muito bom dia, muito bom dia. Depois eu vou voltar pra falar mais sobre o dia de ontem, que foi muito especial. E aqui, ó, temos o quê? Temos o carro da Disney também. Olha que coisa mais linda esse carro da Disney. Ó. Quem fez esse? E aí, olha aqui. Isso é uma beleza? É uma beleza. Mas, ó, meu filho, pelo amor de Deus, obrigada. Não gira, não. Agora segou, obrigada, tá? Porque aí, entendeu? Virou brinquedo. Agora olha o que eu ia mostrar pra vocês. Que coisa mais deliciosa. Aqui, ainda sei se tem prosa que eu amo. E olha aqui. Deixa eu mostrar o bolinho. Só um minuto. Olha o bolinho. Você é maravilhoso? Pensa ser maravilhoso. E outra coisa que eu queria mostrar. Os balões. Lorena, você arrasou. Mais uma vez. Prepara. Porque em breve, a festa de aniversário das crianças com a Lorena. A Lorena que fez a última grande festa de aniversário das crianças foi ela. É, antes da pandemia. E aí, todas as festas que a gente faz aqui em casa, aqui no Rio, é com a Lorena. Que é assim, sério. É, não sei explicar. É impecável. Eu tava falando. É impecável. Assim. É, tudo acontece. Tudo chega na hora. Não tem atraso. Ela consegue tudo que você pode imaginar. Não tem uma coisa que ela fale. Ah, não sei. E ela fala. Tá bom. Vou conseguir. Vou dar um jeito. Eu vou conseguir. E as festas são lindas. Enfim. É... E aí, em breve, teremos as festas das crianças. As nossas festas aqui, mesmo em época de pandemia, quando tinha que fazer a decoração aqui da sala, ela que fazia. Então, Lorena, mais uma vez, muito obrigada. Ficou tudo lindo. Lindo. Você conseguiu as margaridas da minha mãe. Ficou tudo muito maravilhoso. Ela ficou muito feliz. E eu, então, mais ainda. Obrigada com todo o meu coração. A Melinda ia me ensinar a fazer as bonequinhas que ela faz. Só que aí, pra facilitar a minha vida, olha o que ela fez. Deixa eu mostrar, Melindinha. Você fez ligue os pontos pra mamãe? Você fez tipo ligue os pontos pra mamãe? Hum... Sim, ficou fácil de eu aprender. Arrasou. 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 A pontuíta está rolando muito de bola. Ó. Aqui, ó. Né? É isso. É sobre isso que tá tudo bem. Vou fazer o quê? Vou ligar os pontos. Que é melhor. Vocês viram que ontem foi o aniversário da minha mãe. Agora eu tô mostrando os detalhes pra vocês. Ela ama a margarida. Então eu coloquei um monte de margarida em casa, ó. Aqui, Mig. Gi, Mig. Vácio que vocês deram os aninhos de aniversário. Ó. Aí aqui, ó. Parabéns, vovó Cris. Olha que coisa mais linda. Ó. Essa vovó é muito especial. E aí, ó. Aqui o nosso tradicional bolinho de coração. Vocês viram, né? Que as crianças que colocaram os docinhos antes de ir pra escola de manhã, quando a gente acordou, eles que colocaram a vela em nosso tradicional bolinho de coração. Coisa mais linda. Olha que especial. Eu tô muito feliz. Muita. Ela merece muito. Mas, meu Deus, como merece. Ó. Sorpresa pra vovó Cris. E essa é a minha vida, ó. É a vida, minha vovó. Minha vovó do coração. Foi muito especial. Foi muito especial a reação da minha mãe na hora que viu a vida. Né? Vocês não entendem isso que isso representa. Ó, a carinha. É o que, Bisa? Falou, Thaís, você tá tão magrinha. Por que você tá assim? É uma sopa. É uma sopa, viu, meu amor? Senhora, gostou? Lindo. Eu nunca vi uma coisa tão linda. Falaram aí, ó. Ai, que lindo. Olha, a minha mãe nunca... Por favor. Paro não. Minha mãe nunca tomou nada que tivesse bebida alcoólica. Nunca. Ela sempre, assim, sempre falou a vida inteira que nunca tomou nada. Onze, no aniversário, começamos a bater um papo, a conversar. E ela falou que lembrava de um negócio que ela tomava em umas reuniões das amigas, não sei o quê. E a gente falou, isso devia ter álcool, mãe. Ela, não. Eu nunca tomei álcool. Eu não gosto nunca a vida inteira, eu nunca vi realmente. Aí ela falou, eu vou achar essa receita, porque eu tenho essa receita. Mas eu duvido que tinha álcool, porque eu nunca tomei. Era leite de coco, era não sei o quê. Acabamos de descobrir o quê? Tinha vótica. Levou 64 anos pra gente descobrir isso. Nós estamos aqui na casa da minha mãe, e ela tem livro de receitas, e aí ela achou a receita aqui, mas ela agora não tá pra mim mostrar. Olha aqui, olha. Ela tem, assim, muitas receitas, muitas mesmo. Eu vou dar uma achada aqui, ó. Tudo catalogado. Eu vou procurar, eu vou achar essa receita.